Bom, estamos de volta com mais prestação de serviço, porque agora é hora de foco nas pastagens. O Amarildo Francisquine Jr. responde àquela pergunta e dúvida de muitos produtores. Será que a cama de frango pode ser usada como fertilizante nas pastagens? Vamos ao foco nas pastagens desta tarde e Amarildo Francisquine Jr. Posso utilizar a cama de frango como fertilizante em minhas pastagens? A cama de frango é um excelente produto para a adubação de pastagens. No entanto, a gente pode encontrar camas de frango de má qualidade e isso pode acarretar problemas sanitários para os pecuaristas. Então, se você quer saber mais como utilizar a cama de frango de forma adequada e que possa aumentar a lucratividade das suas pastagens, fique conosco aqui no quadro de foco nas pastagens. O meu nome é Amarildo Francisquine Jr. Eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado e doutorado na área de manejo e adubação de pastagens e sou consultor há mais de 10 anos. A pergunta de hoje é do nosso amigo Fred Silva, que é lá de Breves, Bahia. Ele está nos perguntando se a adubação de cama de frango pode ser utilizada nas pastagens dele. Sr. Fred, quando a gente utiliza a cama de frango na adubação de pastagens, a gente deve ter um critério bem rigoroso para a utilização deste produto, pois já foi proibido o consumo pelos bovinos de cama de frango. Então, o que acontece? Quando a gente faz a adubação de cama de frango superficial em pastagens, a gente corre o risco de esse produto estar contaminado ou com sangue ou até mesmo com animais mortos e isso pode provocar doença nos nossos animais. Então, o que eu recomendo para o senhor? Quando o senhor vai utilizar a cama de frango, preferencialmente, a gente utilize quando vai realizar uma reforma desse pasto, pois o senhor vai incorporar esse produto e não vai ter problema na hora de soltar os animais, porque o tempo vai ser um tempo bem longo, né? Então, já vai ter degradado todo esse produto. Então, esse é o meu posicionamento para o senhor. Eu tenho adotado em alguns clientes a utilização de cama de frango. No entanto, eu levo em consideração alguns critérios, como distância da granja até a propriedade. Segundo critério, a gente faz análise desse produto antes da compra para avaliar os nutrientes, se é viável ou não a compra desse produto. E o terceiro, eu posiciono sempre na hora que for para reformar um pasto e não para recuperar, justamente para não correr esse risco de nossos animais estarem ingerindo a cama de frango. Sr. Fred, espero ter respondido a dúvida do senhor. E, pessoal, faça como o Sr. Fred entre em contato conosco lá pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso Instagram ou pelo nosso canal no YouTube. E lembre-se, você que é produtor rural e quer aumentar a lucratividade da sua fazenda, foco nas pastagens. Sérgio Braga, forte abraço. Bom, o boletim, foco nas pastagens e outros comentários da programação do Tempo e Dinheiro você encontra nos canais oficiais aqui do TID. Vá lá, se inscreva, curta, comente, compartilhe, acompanhe a programação ao vivo do TID, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Twitch. Lógico, o site oficial do Tempo e Dinheiro está lá. Todas as informações estão lá, todas as informações. E também ao vivo durante a programação das 12h30 até as 14h. A primeira edição do Tempo e Dinheiro no canal Clima Tempo, TV Clima Tempo, TV Milagro e todos os canais aqui do Tempo e Dinheiro. Continue conosco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho